E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete, bem-vindos à minha cozinha. Hoje, em homenagem às quitandeiras mineiras, nós vamos fazer rosquinha de coco. Esta maravilhosa receita de uma rosquinha de coco com raspinhas de coco, que é uma maravilha, um sabor maravilhoso. Mas antes de iniciar nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal. Inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Compartilhar os nossos vídeos, assim você estará nos ajudando ao crescimento desse canal. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos iniciar a nossa receita. Então vamos aos ingredientes da nossa rosquinha de coco. Cinco copos americanos de farinha de trigo. Cem gramas de coco ralado. Duzentos ml de leite de coco. Um copo e meio americano de açúcar refinado. Dois ovos inteiros. Três colheres de manteiga derretida. Uma colher de sopa de essência de baunilha. Duas colheres de sopa de fermento químico em pó. E meia colher de sobremesa de sal. Então pessoal, iniciando a nossa receita. Primeiramente nós vamos ligar o forno a 180 graus. Deixar ele pré-aquecendo. Enquanto isso nós vamos preparar a massa das nossas rosquinhas de coco. Então vamos lá. Então em um bowl nós vamos primeiramente misturar os ingredientes secos. É a farinha. Uma farinha de trigo de boa qualidade. Nós vamos acrescentar também o açúcar refinado. Vamos acrescentar o sal. O fermento em pó. E o coco ralado. Agora vamos misturá-los bem. Até ficar bem homogêneo. Agora nós vamos reservar os secos e vamos colocar outro bowl. Neste outro bowl nós vamos colocar os líquidos. Vamos colocar a manteiga. Aqui eu deixei ela derretida. Os ovos. E a essência de baunilha. Por que eu não vou colocar o leite de coco agora? Porque ele vai dar o ponto da nossa massa. Então vamos colocar ele durante o processo de mistura da nossa massa. Ok? Então vamos misturar bem esses ingredientes. Até ficar bem homogêneo. Vamos lá. Vamos lá. Olha pessoal, como que vai ficando bem homogêneo. Já podemos voltar com o nosso bowl de secos. Vamos acrescentar os líquidos. Ó, que maravilha. E agora vamos misturar essa massa. Quando ela estiver bem homogênea, a gente vai começar a colocar o leite. Aqui você tem a opção de usar o leite de coco, igual eu vou estar utilizando, ou o leite integral também. Ok? Então ó, bem sequinha. Vamos colocar o leite de coco aos poucos. Até dar a liga da nossa massa. Aí vamos mexendo e acrescentando o leite de coco. Inicialmente eu deixei aqui 200 ml de leite de coco. Se for necessário utilizar mais, nós vamos colocando. Ok? E na descrição do nosso vídeo vai estar todas as medidas certinhas da nossa receita. Ok? Então vamos lá. Vamos misturando. Deixar uma massa bem homogênea. Aqui como está dando para utilizar uma colher, nós vamos continuar usando a colher. Depois, se necessário, a gente passa para as mãos. Ok? Então vamos lá. Ó pessoal. Ó pessoal. Olha que maravilha. Uma massa maravilhosa. Agora aqui nós vamos mexer bem. Deixar ela bem homogênea. Para começarmos a enrolar as nossas rosquinhas. Então vamos lá. Então pessoal, já passei aqui a nossa massa a misturá-la com as mãos. Agora o que nós podemos fazer? Para ficar mais fácil. Tirar o nosso bowl. Na bancada, colocar a nossa massa, tirando o restinho que ela ficou aqui. Vamos polvilhar um pouquinho de farinha sobre a nossa bancada. E vamos acabar de misturar a nossa massa sobre a bancada. Aqui, essa massa não é necessário sová-la. Então, nós vamos acabar de misturar. Observem que ela está bem lisinha. Ela já não está mais pegajosa nas mãos. Então é o ponto ideal para a gente começar a enrolar as nossas rosquinhas. Então, nós vamos deixar essa massa aqui descansando durante uns 5 minutinhos. É o tempo que nós vamos untar os nossos tabuleiros. E voltamos. Então, vamos lá. Uma bolinha redondinha, olha aqui, uma massa lisinha, croquenta por causa do coco, mas maravilhosa. Olha aqui. Ó. Ok? Então, vamos lá. Então pessoal, tabuleiros untados, vamos começar a enrolar nossas rosquinhas. Pegamos uma quantidade de massa, vamos enrolar ela manualmente, abrindo uma cobrinha. Olha aqui, ó. Vamos abrir a nossa massa. Ó. Deixá-la bem uniforme. Aí a criançada pode ajudar. Ó. Abrimos uma. Pegamos mais uma quantidade. Vamos reposicionar ela aqui. Vamos abrir a outra parte. Vamos tirar um pouquinho aqui. Do mesmo tamanho, da mesma espessura. Ó. Pra ficar bem uniforme. Olha aí, pessoal. Aí colocamos as duas, uma no lado da outra. E vamos fazer, vamos trançá-las, ó. Uma pra cá, uma pra lá, uma pra cá, uma pra lá. E no final, a gente une as pontas. E, olha aqui, pessoal. Que maravilha. Uma rosquinha pronta. Trememos a pontinha delas aqui. E já vamos colocando no nosso tabuleiro untado. Ó. Vamos fazer mais uma. Vamos pegar a nossa massa. Vamos abri-la. Em forma de cobrinha. Uma minhoquinha. Ó. Com as duas mãos, ó. Deixamos uma parte aqui. Vamos pegar mais uma quantidade de massa. Vamos. Abri-la também. Ó. Com as duas mãos. Deixando bem uniforme. Ó. Podemos abrir uma um pouquinho. Vou abrir essa aqui mais um pouquinho. Porque é pra pequenininha. E aí? Vamos trançando, ó. Uma pra cá, uma pra lá. Uma pra lá, uma pra cá. Aqui, ó. E... Trançamos, unimos e separamos. E vamos dando uma distância de dois dedos entre o nosso tabuleiro. Quando tivermos com todas as rosquinhas preparadas, a gente volta. Então, vamos lá. Então, pessoal. Acabamos de enrolar todas as rosquinhas. Deram um total de 42 rosquinhas. Olha. Que maravilha. Agora, nosso forno já está pré-aquecido. Vamos levar as nossas rosquinhas ao forno. Deixar durante 20 a 30 minutos, observando ela bem douradinha. E retiramos e deixamos esfriar. Então, vamos lá. Então, pessoal. A nossa primeira fornada ficou pronta. Agora, nós vamos deixar aqui esfriando. Observem que ela já começa soltando do tabuleiro. Algumas estão agarradas ainda, porque tem que esfriar. Então, nós vamos deixar esfriando aqui. E depois que todas estiverem prontas, a gente volta degustando essa maravilhosa receita. Então, vamos lá. Então, pessoal. Receita preparada. Hora de passar aquele cafezinho. Olha, pessoal. Um cafezinho mineiro. Olha que maravilha. Para degustarmos a nossa maravilhosa receita. Agora, quando esse cafezinho estiver pronto, a gente volta degustando a nossa rosquinha de coco. Então, vamos lá. Então, pessoal. Cafezinho passado. Rosquinhas prontas. Agora é aquela melhor hora. Vamos servir um cafezinho. Vamos servir o outro cafezinho. E vamos degustar essa maravilhosa receita. Observem. Vamos pegar uma rosquinha. Vamos quebrá-la. Olha que maravilha, pessoal. Agora, aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Hum... Hum... Um cafezinho. Que maravilha. Um sabor maravilhoso do coco. Uma rosquinha crocante. Uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. E bom apetite. E aí, pessoal. O que acharam da nossa receita? Essa rosquinha de coco. Ficou divino. Ficou uma maravilha. Acompanhada de um cafezinho mineiro. Ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. Mas antes de terminarmos, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhe os nossos vídeos, deixe uma mensagem bacana e também nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL